Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, este aqui foi um presente que eu ganhei agora de Natal. Eu ganhei ontem, hoje é 28, né? Deixa eu ver aqui para conferir. Isso mesmo, hoje é 28, ganhei ontem, dia 27. A pessoa que me deu foi uma senhora já de idade. Ela comprou uma caneta e ela me deu de presente. É o primeiro ano que eu ganho um presente pequeno, básico, simples, né? Que é uma caneta. Mas eu vou falar para vocês. Para mim foi o melhor presente que eu já tive durante todos esses anos e durante todos os presentes que eu já ganhei. Porque o amor e o carinho que eles tiveram para comprar e me dar